Eu vou fazer a pergunta para o senador Contarato. A gente teve uma CPI, e aí eu vou resgatar um pouquinho até a fala do senador Alessandro Vieira em relação ao Braga Neto, que não foi convocado por uma decisão, inclusive, que foi política. A gente teve uma CPI que evidenciou um papel dos militares durante a pandemia de força. A gente teve Pazuello no Ministério da Saúde, a gente teve o Exército produzindo toneladas de cloroquina, a gente teve o Coronel Elcio e outros. E o que eu queria lhe perguntar, senador, é qual o peso que deve ser dado para os militares no relatório para que a gente não encorra em uma espécie de anistia ou mesmo um apagão da história, como ocorreu em fatos relacionados ao regime militar. Bom, inicialmente nós temos que entender que qualquer militar, quando ele ocupa um cargo desse, ele está ali na posição de um civil. Então, as Forças Armadas têm o seu papel constitucional, que deve ser preservado. Agora, é uma característica muito forte desse governo você mapear várias pastas. E aí eu te falo, eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado por dois anos, também foi mapeado ali com servidores, com órgãos de direção, com militares. E isso, e não pela meritocracia. Eu não estou entrando nem no mérito, não estou falando que não tenha militares que tenham capacidade para estar ali. Mas você colocar no primeiro e segundo escalão uma quantidade de militares dessa natureza, e ao final, eu não tenho dúvida. A regra, ela é clara quando no Código Penal, quando se trata do concurso de agentes, ou co-delinquência, ou concurso de pessoas. O artigo 29 é taxativo, ele foi adotado ali a teoria unitária e humanista, que diz que quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde pelo mesmo crime, seja ele militar ou civil. Então, eu espero que esse relatório alcance toda e qualquer pessoa que tenha agido para o agravamento da pandemia, seja nos crimes comuns, seja nos crimes de responsabilidade, seja como autor, seja como co-autor, seja como partícipe. Todos, ninguém está acima da Lui, nem militares, nem tampouco o presidente da República.